Em meio ao pessoal, uma cara conhecida, um adepto ao crossfoot que tem um título brasileiro no currículo. Durante as férias, o volante do operário, Serginho Paulista, mantém a forma física sob os cuidados do coordenador Alisson Campos. Agora que eu estou parado, dois meses, você perde muito, né? Então, para eu perder o menos possível, para não ficar cuidando de alimentação, para não engordar tanto, então eu estou fazendo o trabalho aqui com o Alisson, crossfoot, que é bem próximo, ou é o que a gente faz lá no operário. Não é porque é famoso que Serginho tira o pé, faz as séries com dedicação e serve como espelho para os demais participantes. Ele garante que o crossfoot faz a diferença, tanto para voltar bem na pré-temporada, quanto para a qualidade de vida. O Alisson aqui sabe o que vai passar para os alunos. Quem participa de campeonato, aqui no clube mesmo participa de campeonato, é só procurar aqui o Alisson, Alisson que com certeza vai sair na frente durante o campeonato, porque é específico para jogador profissional mesmo. E eu estou aqui, suei bastante e super indicado, porque durante os campeonatos, jogos, pelado, vai sair na frente, porque é bem benéfico mesmo.